Os salesianos devem ser bons educadores. Mas o que é que realmente significa educação? O termo em latim, educiere, significa trazer para fora. Trazer para fora. Cada criança tem poderes inatos. Devem ser orientados, vivamente alimentados e desenvolvidos. Só podermos ser bons educadores se descobrirmos e aperfeiçoarmos essas forças inatas dentro de nós. Não basta conhecer bem o sistema preventivo de tem gosto. E os métodos educativos, modernos. Em primeiro lugar, devemos ser indivíduos maduros e responsáveis. Sejam bons cristãos e cidadãos honestos. Música 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 Música